Atleta do Cazaquistão, Cazaquistão também representado no feminino com a Aida Barzanova. Aida Barzanova Aida Barzanova Cazaquistão representado no solo feminino. Como é que foi a apresentação da Cazaquia, da Aida, hein Jade? Ela realmente teve alguns problemas nas chegadas das passadas. Durante o elemento ela não teve muitos problemas, mas nas chegadas sim. A gente vê aí um duplo giro de perna alta, também bem exigente.